Ativação escapular em quatro apoios Joelho estendido na linha do ombro Nem muito pra frente a mão, nem muito pra trás Dessa maneira, tá ok? E aí você vai fazer só a abdução e a adução das escápulas Só isso Abre e fecha as escápulas Sem flexionar o cotovelo, ó Faz o jeito errado aí, flexionando o cotovelo Não é isso, não flexiona o cotovelo Certo? Deixa o cotovelo estendido Abduz, abre as escápulas e fecha as escápulas Certo? Só isso Esse é o movimento